o título desta aula leitura de palavras contrárias e o alfabeto no caso o alfabeto é sempre importante né a leitura pelas crianças tá bom até que eles tenham assim prontidão né firmeza conheçam todas as letras e palavras contrárias é para ensinar novas palavras né mostrar como ela se compõe né e no caso fazer com que o aluno construa e amplie o seu conhecimento em torno de palavras e também sinônimos antônimos e contrários vamos iniciar com o alfabeto aqui temos a letra a hoje ela é bem gordinha olha tá vendo aprender a desenhar letra olha que bonito b letra b como é que faz ela gordinha olha só prender né c bem fácil olha d e f g h I J K L M M O P Q R S S T U V V W X Y Z Z E aí como está o tempo onde você mora? Hoje Está Trovoada Ensolarado Nublado Como está? Ensolarado é quando está o céu limpo O sol está evidente Não é? Os dias que a gente gosta muito Nublado Às vezes o sol até aparece Mas tem muitas nuvens E por vezes ele fica atrás das nuvens Ok E chuvoso É chuva mesmo Vamos ver as palavras contrárias agora Às vezes Você está feliz Às vezes Triste Né? É Vocês podem perceber Às vezes a gente nem percebe Mas tudo tem os dois lados Ou você está saudável Ou você está doente Ou adoentado Não é? Ou com fome Ou saciada Fome E assim vai Que nem aqui Feliz Triste Leve A borboleta é leve Este outro animal é pesado Alto Baixo Olha lá Está vendo? São diferenças Olha Grosso Fino Nós temos Rápis grosso E o fino Cheio Vazio Coisas claras E coisas mais escuras Aqui O exemplo foi do animal O elefante está perto Ou o elefante está longe A menina está em cima da mesa O menino está embaixo da mesa Contrário Certo? Vemos muitos animaizinhos À direita Do vídeo Vemos pouco A menina À esquerda Está de frente A que está à direita Está de costas O gato Está dentro do balde Na outra figura Está fora Na frente Agora ele está na frente Do balde E também Atrás Posições diferentes Contrárias O sorvete é gelado O achocolatado O café Está quente Esses vidros O da esquerda Está sujo Manchado Sujo O da direita Está limpo A menina Na esquerda Está subindo A escada A direita A direita Do vídeo Está descendo A escada O elefante É grande O ratinho É pequeno Tem uma menina À direita E outra À esquerda Olhando Na verdade Ela Esta daqui Está Olhando À direita Esta está Olhando À esquerda Vejam que a posição Delas São Contrárias Ok Temos um Doce E um Salgado Pirulita É doce O frango É salgado Tem uma Caixa Aberta E outra Caixa Fechada Ok Pessoal Por hoje É só Até nosso Próximo Encontro Próximo